Fala galera! Noite de sábado, friozinho, joguinho dos dinossauros, parque dos dinossauros, usando a expansão do Tottenham Liquid, vamos usar as cartinhas do Blueprint, as receitas novas de dinossauro e o novo laboratório com os meeples roxos. Muriá! Acho que é só isso que a gente vai usar de frente. É. Então vamos lá. Começando. Primeiro turno eu começo na frente. Então, começou bonito, eu vou pegar... Ah, vou jogar os dados primeiro. Eu sou mais bonito ainda jogando dados aqui, ó. Tem um dado em casa. Mostra os dados mesmo, pra galera mesmo. Não, não, pra galera mesmo que você jogou. Saindo o DNA, saindo o nível de segurança, saindo mais um DNA aqui. Esse nível de segurança aqui, se a mim tem um, só que você tem que pegar ele com cientista 3, tá? Sim, senhor. Então saiu o nível de segurança, um DNA básico, um DNA avançado, mais dois básicos, dois básicos junto e mais um avançado. Lembrando que esse aqui tem nível 3 de ameaça, esses dois sob dois de ameaça. Direto. Então vamos lá. Pararam. Eu tô saindo assim rápido, tô tirando o salão, um arco aceso mesmo. Eu tenho o T-Rex Este é Ele é DNA Tem o Velociraptor e o Brotossauros O Brotossauros é o... O herbívoro Pode ser com um? Pode ser com um Pegar essa mão daí Vou colocar a mão Sou eu? Então Pegou Não Tem que ser o cientista 2 Ah é O cientista 2 Pegar 2 Na verdade vou aumentar 2 O meu Laboratório de criogênio Aquele Do lado da segurança Ele é o que? Básico? É o básico rosa Eu vou precisar de 1 aqui né Esse é o avançado rosa É o avançado? É aí? Tem né Já vou querer 1 Aí você pega 2 Aumenta o laboratório Depois você pega Coloca aqui E aumenta o número de Pega o de 3 E aí você aumenta 3 Quadradinhos pretos Pode mexer 3 vezes o preto E aí na próxima Você pega o Deine Acetiva Vou pegar esse aqui Que ameaça 2 Pode pegar um de cada Eu vou pegar um rosa E um roxo Aí o que nós temos É o avançado verde O avançado rosa O avançado verde O básico azul O básico rosa E o básico rosa Ele ameaça né Ele ameaça 2 E ameaça 3 E eu peguei esse De ameaça 3 Para não formar Agente de curva Então Você pode subir 2 Rosa Eu posso Colocar aqui E pegar trabalhador Não pode Então É um Não Já pega Já passa ele para lá É nesse turno só Entendeu? Nesse turno Você usa esse cara Como trabalhador Entendeu Então encerrou a fase De pesquisa A gente vai ter 2 De ameaça No final desse turno Certo? Segunda fase Mercado Vamos gastar Fim do jogo Cada atração de montanha-russa No seu parque Marca 2 pontos De vitória Que você ganha um trabalhador Você pode posicionar Você pode posicionar Um visitante pagante Por rodada Em uma atração De alimentação Mesmo cheia Receba 2 DNA básicos Nem esse de cada rodada Show O pré-cientista O pré-cientista Aí sim Tá certo Remova seu cientista De valor 1 Do jogo Do jogo Afinal de jogada rodada Role novamente Qualquer dado De DNA Que não foi adquirido E aí O seu benefício Só que você vai ficar com o cientista Menos Você remove O cientista 1 do jogo Aí quando sobrar Por exemplo Sobraram esses dados Você rola ele E o que der Você pode pegar No final do jogo Você recebe 2 pontos de vitória Por cada atração De montanha-russa Isso eu vou usar Até o final do jogo Na verdade Só no final do jogo Você vai receber Você vai pegar O trabalhador Ah, não peguei O meu trabalhador Você vai Só no final do jogo Que você vai receber Esse benefício Dois, né? Dois Dois e tem um trabalhador Pra um trabalhador Pra não esquecer Não, o especialista Daquele lado Eu posso O que eu posso fazer aí? Eu posso pegar DNA Você pode comprar DNA Você pode comprar Aprimoramento De laboratório Dois cientistas Tem as atrações E tem os aprimoramentos Aqui também Ele aumenta A capacidade de cercado Do nível de segurança Com desconto Recebe dois pontos De vitória Em instantes pagantes Em uma atração De sua escolha Nessa rodada Só que você tem Que colocar o cara aqui, né? Aumente a capacidade De um cercado Sem custo E aumente a capacidade Com desconto Mesmo do primeiro E as atrações Óculos de sol Casa maluca Shots Qual o valor Deste aqui? Quatro Este aqui Aumente a capacidade De um cercado Aumente a capacidade De um cercado Ou aumente a insegurança Com desconto Aumente a capacidade de cercado Aumente a segurança Com desconto Ah é Cinco Porque segue Na fileira Ah Você vai Duas rodadas Que você faz Você já pagou O cinco Se você não quiser Comprar nada E passar Você recebe Dois dinheiros Dois dinheiros A nova Ação cientista Você pode posicionar Ah eu vou querer Aqui ó O que? Três DNA básicos Tá? Vou apagar e subir Os DNA básicos Show Terminamos a fase dois Vamos para a fase três Isso Laboratório Então vamos lá Pode fazer simultâneo Tá no laboratório Como simultâneo Enquanto eu faço O meu aqui Vocês podem fazer De vocês Vou aumentar o nível De segurança Em dois Com desconto Aqui em um Eu pago dois Vou pegar dinheiro Três Quatro Cinco Seis Cinco Dinheiros E eu vou pagar dois Aqui Aumentando a cercada Só três Tá peraí Só um segundo Ó Cria um dinossauro Hum Tem algum custo? Não Só de DNA Tá Aumenta a capacidade De um cercado Sem custo Tá Põe um trabalhador Pega o Normalmente cercado Aqui O que mais? Aumente a capacidade Mas você vai criar o dinossauro? Vou Então cria Hum Quantos dinheiros? Não São dois DNAs Dois DNAs Básico Então básico Deixa eu ver uma coisa Aqui ó Dois Aí você olha O que ele aumenta? Aumentou um ponto lá De entusiasmo Aumenta o seu Um ponto de entusiasmo E aumenta um de ameaça De ameaça Cadê? O vermelho Isso Aí como é que eu faço segurança? Você vê aí Você pode aumentar a segurança aqui ó Aqui eu ponho um bonequinho Um trabalhador E aumenta o nível de segurança Mas tem Não pode esquecer que tem dois ali né? Tem dois a mais de ameaça Então você tem que ter dois a mais de segurança Ameaça do que ameaça Diga Aqui Por exemplo Esse daqui Eu coloco aqui Você recebe dois dinheiros de desconto na segurança Seria aqui Você já aumentou um? Eu já tinha aumentado Porque eu tinha comprado Eu tinha posto aqui Aí você pagou Um Pagar um Beleza Agora você vai aumentar Pra dois Com desconto de dois Você pode aumentar sem pagar nada Peraí Só Então eu tenho que Aqui Eu posso fazer Aumente Cada boneco que eu ponho aqui Eu aumento um ponto É Mas aqui eu coloco Aí é pra ganhar dinheiro Os bonecos Também Só que se eu quiser aumentar Eu posso pagar dois E aumento o nível de segurança Só que você tem que colocar um boneco aqui Tá Eu ponho um boneco aqui Paga mais dois E aumenta um nível E aumenta um nível Um nível Puts Aí se eu quiser aumentar mais um nível Eu tenho que pôr mais um boneco aqui Mais um boneco aí Eu vou ter que fazer isso Não tem jeito Então ó Três bonecos Três bonecos Quatro E Sobe dois Fechou aí Fechou Não sobra mais nada Fechou Então Fase quatro Abertura dos parques Nível de entusiasmo Eu e a Ana A Ana aí que sorteia um Meeple Pega o saquinho lá E eu sorteio dois E você sorteia dois Posso sortear? Puts Que sorte hein Aí eu pego dois rosa Só um rosa Puts Então vamos lá Coloca os bonequinhos Nas atrações Tá Aqui eu posso Colocar um bonequinho Eu sou obrigado a pôr um no chapéu? Não Você pode colocar onde você quiser Então eu quero Posso colocar os dois aqui Não posso? Porque você tem dois dinossauros Ok Então você vai receber dois dinossauros Pelos seus dois bonequinhos E sobe dois pontos de vida De vitória Eu recebo um dinheiro Pelo meu bonequinho Por que que tá todo mundo no dez? Porque começa no dez Você vai pro doze Eu vou pro onze E você fica no dez Por que você fica no dez? Porque o meu lugar não dá ponto Ah não conta é verdade Você é o Branco né Eu sou branco Fechou? Fechou Fase de limpeza A gente tem que dar dinheiro lá pro dinossauro Sim Quanto? Quanto você quiser Posso dar um? Pode Dá um Dá um marcadorzinho Seu pra gente saber que esse um é seu E remove um dinossauro né Sim Eu vou dar cinco Vou Porque quanto mais dinheiro der é melhor Porque a hora que acabar o dinossauro Quem deu mais dinheiro pega a carta Ganha um objetivo Hum Vou colocar só dois Dá um marcadorzinho seu Sabe de quem é Vou colocar só dois Fechou Esse dinossauro já deve Fechou? Fase de limpeza Me pôs Me pôs no saquinho Se guarda por favor Volta os trabalhadores todos aqui pra cima no laboratório Pra você não se perder Esse daqui vira o Esse aí volta a ser cientista Recolhe os cientistas daqui Recolhe os da Ana No meu caso eu mantenho os cinco né Mantenho os cinco Vira esse daqui Vira esses caras aí Recolhe os dados Você pegou Dá dois Três Quatro Seis Sete Virou aí Aqui esse cara é descartado A gente não vê questão de segurança né Não mas todo mundo aumentou em dois Todo mundo aumentou em dois Esse cara aqui é descartado Você não aumentou Aumentou Mas você não tinha risco de segurança nenhum Eu tinha um Eu aumentei pra três Por que eu aumentei pra quatro? Porque você aumentou aqui Você fez um dinossauro Ah é verdade Tá certo Tem razão Tem razão Tem razão A Ana que tá no lucro Pra ganhar um ponto Remova o seu cientista Nível um pra ganhar o dado que sobra No início de cada rodada você pode Eu não tô com a cabeça na frente né No início de cada rodada você pode comprar dois DNAs básicos por dois Ou um DNA avançado por dois Uma vez por rodada Quando um oponente enviar um cientista para adquirir um DNA Receba a mesma quantidade e tipo de DNA Legal hein Pra mim é uma vez só Ó Eu vou receber aqui ó Dois DNAs básicos no início de cada rodada tá E aí você já pode rodar Pode enxergá-los Saiu um cercado Saiu dinheiro Saiu uns avançado Tá bem ligado hein A Ana é a primeira? A Ana começa Vai lá Dona Ana Eu vou querer um avançado rosa O avançado rosa Com ou sem o grau de Com né Eu posso me ver dois Dois avançado rosa Agora eu vou ser Tá na hora aí ó Rosa, azul e branco Deixa eu ver Ganha quatro dinheiros Aqui ganha um DNA de cada né Isso Aqui ganha um cercado É, você aumenta o cercado Lembrando que o cercado e o dinheiro tem que ser nível 3 Só pegar Tá Eu pego dois de cada né Isso Ah mas não dá Pera aí Eu não tenho como aumentar dois de cada Então é Um, um, dois E um verde Estou Agora sojou O gigantossauro Você Quais as opções que eu tenho aí? Do que que você está falando? O dinossauro O dinossauro Você tem um carnívoro pequeno E um herbívoro Dos DNAs aí eu tenho Você tem o rosa E o verde avançado Quatro, quatro dinheiros Quatro dinheiros Aumenta da capacidade do cercado Ou DNA básico Você escolhe qual Aí você põe o três Você pega três DNA básico E escolhe qualquer um Ou três verde Três rosa Será que ele é de base? De base Então você pode subir três básicos Quais quer Dá um pause Depois eu vou rodar de novo De não ficar muito longo Não terminar só essa rodada Só isso aqui Aí a gente pausa E continua De novo Sou eu? É você Então eu quero aumentar Em três Não Em três O laboratório de triogênico Show Vou pegar aqui Compossinato Vou ver falar Acerto O dinheiro eu preciso Por número três? Não Pode ser número um Para pegar dinheiro Tem que ser o três Tanto a gaiola Quanto o dinheiro Gaiola, dinheiro E trabalhador Tem que ser o número três DNA cercado O dinossauro Tem dois DNA Tem um herbívoro Que você pode pegar O número um Você tem qual? É só um? Então o herbívoro Você pode pegar Se você precisar É DNA rosa E DNA verde O rola você precisa É que você não pode O rola não tem mais Pode passar, né? Pode passar E ele vira um trabalhador Então Já sei Já era Os TD É, eu vou fazer a mesma coisa Não, pera Tem ameaça de dois Na jaula Tem ameaça de dois Então Porque eu vou pegar Um trabalhador É mesmo Porque você já usou Oi? Você já usou o dado Para o cientista três Eu ia pegar o DNA Mas não Só isso mesmo Vamos dar um pause Ou você Não, eu ia virar trabalhador Pode dar um pause Não Debaixo Não, eu ia virar